A CIDADE NO BRASIL 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 olha lá essa coisa help me terminar eu sou dar e merda, pega-me eu, 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 eu eu, 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 eu eu, 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 eu eu acho que é que eu, eu acho que é que o meu xô eu sei o pé agora eu não sei e eu não sei eu não sei não sei é eu não sei tá que é tá 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 que é Nada. Você está ali. Você está ali. Está aqui. Você está aqui, porque é isso? É isso aí, gente. Eu não me lembro. Ine! Faltou a brilha esta. Viu! O que é isso? Tchau, tchau. Tudo o segundo. Tchau! 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 Jééense! Themas do que... E aí? Tinha? Que? 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 Boa noite, boa noite. Boa noite. Tem um leio. Te sobrou. Boa noite. Não vai ter que ir. Não vai ter que ir. Não vai ter que ir. Lila! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. vai lá, vai lá, vai lá eu vou afirmar eu vou afirmar a senhora vai afirmar eu vou afirmar eu vou afirmar O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.